Das 61 amostras que deram entrada no laboratório de virologia, 11 testaram positivo. O país registra um caso suspeito e 252 amostras pendentes. Só tivemos um caso suspeito em São Felipe, no fogo, tivemos 11 casos confirmados aqui na praia e temos também 252 amostras pendentes, das quais 218 na praia, 18 na Boa Vista e assim por diante, mas a grande maioria das amostras pendentes são decorrentes dos casos que têm aparecido aqui na praia. Quanto ao internamento, temos 145 pessoas internadas em isolamento, das quais 123 na praia, Boa Vista continua, portanto, às 19 pessoas, no Tarrafal também continuam as duas pessoas e em São Vicente a uma pessoa. Relativamente ao caso de São Vicente, o responsável adianta. A paciente de São Vicente, como sabe, já fez vários exames, vários testes de PCR que tinham confirmado, tinham dado positivo. Por isso é que não saiu, ainda não saiu, mas o último teste que fez deu negativo e falta o último exame que deve estar a chegar à praia para se poder ter, portanto, os critérios para ter alta. Mas ela está bem, recuperou bem a saúde. Dina Almeida, da Record TV. Senhor Diretor Nacional da Saúde, a Bocado referiu que a situação na ilha da Boa Vista está controlada. Agora pergunto, como é que descreve o estado da cidade da praia? Essa questão não é no sentido de alarmar a população, mas sim para que a população tenha mais responsabilidade no cumprimento das medidas. Sim, em relação à praia, portanto, eu concordo que temos que ser mais incisivos, ser mais exigentes. Todas as pessoas, nós todos, temos que exigir ao outro que cumpra e a nós mesmos também que cumpramos o que está estabelecido. É uma situação, de facto, que temos vivido nos últimos dias e que é necessário irmos habituando o nosso comportamento, porque daqui a pouco vamos sair do estado de emergência e temos que estar preparados durante um certo tempo, para não dizer um longo tempo, estar preparados para esse tipo de comportamento social, de evitar a aglomeração de pessoas, de fazer praticar distanciamento social e também distanciamento entre as pessoas quando estão em serviços públicos, o uso das máscaras que já está devidamente regulamentado, o uso obrigatório nas condições que se descreve na regulamentação. Portanto, tudo isso é uma nova realidade que vamos ter que nos habituar e vamos ter que mudar o nosso comportamento para podermos também garantirmos a segurança sanitária da nossa saúde, portanto, e também do nosso vizinho, dos nossos familiares e da nossa comunidade. Cabo Verde passa a contar com 186 casos de infecção pela Covid-19, sendo 127 na Ilha de Santiago, das quais 124 no Conselho da Praia, 2 no Terrafal de Santiago, 1 em São Domingos, 56 na Boa Vista e 3 em São Vicente. O país continua com 37 casos recuperados.